A gente fala agora sobre os casos de bronquiolite registrados em um abrigo lá em Itaguatinga. Cara, seis crianças estão internadas aí e um bebê morreu com sintomas da doença. Danilo Moreira vai mostrar pra gente agora. Danilo, é com você, meu irmão. O surto de bronquiolite foi no abrigo Padre Cícero, que fica na área especial 37 em Itaguatinga Norte. Segundo a vice-presidente do abrigo, as crianças começaram a sentir os sintomas na quarta-feira da semana passada. A gente teve um quadro de uma criança com a saturação baixinha e tal, como é de prática da instituição levar o posto e o posto levou, falou assim, não, está muito baixa, vamos internar. Quando a gente percebeu que no outro dia outras crianças também começou com essa respiraçãozinha ofegante, fizemos todos os procedimentos como sempre a gente faz. Na madrugada do dia 25 de março, uma bebê de 17 dias também teve sintomas da doença. Recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu. Seis crianças continuam internadas no Hospital Regional de Itaguatinga. Dentro do abrigo, os funcionários usam máscara de proteção. A gente não sabe se foi quando foi fazer uma consulta e esse vírus veio, se foi uma criança que chegou e trouxe, se foi um adulto, né, porque a gente tem todo o protocolo. Aquele protocolo da Covid, a gente já fazia ele antes porque nossas crianças são vulneráveis. Então, assim, foi uma fatalidade enorme. São crianças que não têm um pré-natal, são crianças que vêm dessa vulnerabilidade, né, que não tem um, não tomam o leite materno. A vara da infância disse que foi comunicada da morte da bebê há três dias. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que também tem conhecimento do surto de síndrome gripal aqui no abrigo e informou que esse tipo de vírus é comum nesta época do ano. Por isso, nesta sexta-feira, as crianças e os funcionários que estão aqui serão vacinados contra a gripe. O abrigo tem capacidade para receber até 15 crianças. Atualmente, 14 estão abrigadas aqui. Normalmente, elas seguem para o local depois de serem abandonadas pelos pais ou por estarem em situação de vulnerabilidade social. O Ministério Público se reuniu com a Vara da Infância, representantes do abrigo, e com a Secretaria de Desenvolvimento Social para definir estratégias e evitar que outras crianças sejam contaminadas. Nós traçamos estratégias para a proteção dessas crianças e, dentre essas estratégias, definiu-se que não serão encaminhadas novas crianças para o acolhimento institucional. O abrigo está se desdobrando nos cuidados com as crianças hospitalizadas e as que estão saudáveis dentro do acolhimento. Essas outras crianças, nós também estamos providenciando, vamos providenciar a transferência delas, na medida do possível, para o serviço de família acolhedora. Cara, pois é, o abrigo não está recebendo gente agora, crianças agora, né? Tem que resolver isso aí, e tomara que resolva da melhor maneira possível. Essas crianças que estão internadas, que saem o mais rápido possível. O fato é que um bebezinho morreu. Um bebezinho morreu, é uma pena. As crianças que estão aí, elas vêm muito, né? São crianças carentes, que vêm aí de conselhos tutelares e tudo mais. Tomara que elas saem dessa o mais rápido possível. As crianças que seriam encaminhadas dos conselhos tutelares para esse abrigo vão ser encaminhadas para outros abrigos ou lares também temporais.